Uhul 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 As lopes na cozinha Uhul Se eu fosse por você, eu jogava a toalha 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 E quer que eu sou normal Ninguém aqui é normal Não Eu sou Diferente Igual a todo mundo Essa fora do som da hora Eu sou ninguém Eu sou Igual a todo mundo Não existe Contente Acho que meu pé acontece o que quiser Tô sabendo vergonha Que às vezes me machuca, às vezes me machuca Eu tô aprendendo Tô aprendendo Menos a letra do índio É que eu sou de um megafone É que eu sou super homem Eu sou de caminhoso Que eu vou matar esse fogo Eu tô aprendendo Eu tô aprendendo Só levanta e não sai da dança Só levanta e não sai da dança Eu sou diferente igual a todo mundo Sem você eu não sou ninguém Eu sou igual a todo mundo Eu sou igual a todo mundo Não existe Se você me conta que tá tudo bem Mas você sabe que eu não sou super homem Eu sou igual a todo mundo Não existe Eu sou igual a todo mundo Eu sou igual a todo mundo É diferente igual a todo mundo Eu sou igual a todo mundo Eu sou igual a todo mundo Eu sou salomínio Eu sou amigo Eu sou igual a toda com o pé Tá rindo Tá rindo Uh. Não Comenta Isso foi péssimo Pode tirar? Pode Foi trágico essa Não, mas deixa... Obrigado.